Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, oi a gente aqui de volta, não é mesmo? Pessoal, como eu falei, prometi pra vocês, não é mesmo? Eu ia voltar com o vídeo de slime, a minha cachorrinha tá linchando, que é a Isabela, gente, como sabe, eu até não fui ligar, né? Porque a Isabela acabou de chegar da escola, né? E eu tinha que gravar um vídeo pra vocês, como a Isabela estuda tarde, então eu fiquei esperando a Isabela chegar da escola pra poder eu gravar esse vídeo pra vocês, gente, porque tá complicado gravar vídeo aqui, mas sim. Gente, e hoje a gente vai fazer uma slime! E, gente, essa slime é muito especial porque é a primeira vez que eu vou fazer pra vocês verem, né? Por mais que eu já fiz muita slime aqui no canal, eu ainda nunca fiz uma slime banner. É banner? Eu acho que é assim que fala. Não sei, vocês aí me corrigindo aqui nos comentários, mas coloca aqui embaixo nos comentários. Eu acho que é banner, né? É, acho que é assim. Butter? Butter? Não sei. Vocês me entenderam. Então, pessoal, eu comprei a massinha de EVA. Gente, eu tô muito ansiosa pra poder ver a sensação de como que é um slime bom. E aqui, gente, a cola... E eu também pra tocar nisso. Aí a Isabela tá doidinha, a Isabela tá... Mano, eu quero tocar, eu quero tocar. E se espera, Isabela, calma que a gente tem que gravar. Gente, mas antes, eu quero muito like nesse vídeo, deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho, pessoal. Isso mesmo. Agora o YouTube atualizou. Então, pessoal, se vocês ativarem o sininho e colocar lá na opção lá que você quer receber todos os vídeos aqui do canal, você vai receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui. Então, clica na notificação. Gente, essa aqui foi a cola que eu comprei, que foi a Léo. Léo, Léo. Eu não queria essa cola, mas infelizmente só tinha ela. Mas ela é boa? Só que eu descobri que tem... Ela é boa, né? Ela ativa, pessoal. Só que eu preferia a outra marca de cola, porque o cheiro dela é muito forte. Eu não gostei do cheiro dela. Mas fazer o quê? Só tinha ela, né? Mãe, eu tenho rosa. Vamos fazer rosa com vermelho e branco? Gente, é muito... Aqui? Gente, é muito forte. Vamos fazer branco. Não, eu quero... Não, pega o... Pega o vermelho, porque como a massinha é rosa, então vai ficar um tom bem legal. Então, pessoal, vamos começar, não é mesmo? Deixa eu colocar. A Isabela quer colocar. Coloca muito. Não, Isabela, porque você sabe que nós estamos muito, ó... Economizando cola. Tá bom, Isabela, eu falei muito, Isabela. Gente, então vamos lá começar fazendo essa slime, né? Que vocês me encheram muito sátil. Que queriam vídeo de slime. Então, já que vocês querem vídeo de slime, deixa muito like. Eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu quero desafiar vocês a dar like aqui nesse vídeo com o... É, tu vê? Fala isso aqui, né? Pessoal, olha, eu consigo um novo recorde do mundo inteiro. Ah, Isabela, eu sou os recorde. Ai, que nojo. Porque o Capitão ainda não é aqui. Gente, eu vou passar esse... Vou colocar esse hidratante aqui pra dar um cheirinho, porque essa slime... Essa slime é muito fedorenta, então vai isso aqui mesmo. Gente do céu, ela tem um cheiro muito ruim. E vou colocar também um pouquinho de óleo, né? Eu sei que não vai, mas eu quero deixar essa slime bem gostosa. Bem gostosinha. E agora eu também quero colocar... Vermelho! Eu... Mas mesmo assim vai dar rosa, né? É, vai ficar rosa. Vai ficar uma rosa bem bonita. Ah, Maria. Eu peguei a colherzinha que nem entra aqui dentro. Agora eu tenho que colocar... Vai, Isabela. Corre. E, gente, como já faz muito tempo que eu não faço slime, eu não tenho nem recipiente pra guardar slime. Eu bati o cupom na escola agora, ele dói. Nossa, Isabela. Gente, eu tive que pegar um recipiente aqui de um requeijão cremoso que acabou. É até da Danone. Ué, mas... Pra poder... Jogou aqui a mais slime no bicho? Não, tá lá. Ela tem outra. Ah. É pra poder guardar, pessoal, a nossa slime. Senta aqui, Isabela. Não, o pessoal vai te ver, não. E esse aqui é uma paleta minha que eu nunca nem usei. Então, se caso, não couber tudo aqui, eu coloco na paleta. E agora nós vamos colocar... Ah, Isabela trouxe uma colherzinha. Vamos colocar... Ela é fácil de quebrar. Nossa, acho que eu... Meu Deus, acho que eu já gerei, né? Então tá. E vamos mexer. Ó, já vai ficar ruim. Gente, essa cola aqui... Quando você começa a mexer ela, Dá uma sensação que ela já tá virando slime. Verdade. Isabela, vai abrindo aí a massinha. Mas, não, Isabela, acabou. Que você vai aqui não. Você abriu. Ó, corta bem certinho. Senão você vai cortar a massinha. Corta aqui em cima, aqui. Porque ela dá pra fechar depois. Corta... É. Gente, Isabela. Vocês reclamam que eu não deixo Isabela fazer muita coisa. Porque quando eu deixo Isabela fazer alguma coisa, Ela sempre, quando ela não caga no começo, Ela caga na saída. Não, aqui, ó. Acho que é só puxar. Pera aí, deixa eu ver. Não, deixa eu cortar aqui. Bem aqui, ó. Isabela cortou torto, pessoal. Sabe por quê, pessoal? Senão ela corta. Aí, ó. Vai abrindo ela aí. Cuidado, Isabela. Quanto isso... Quanto isso... Quanto isso, tô fazendo uma sensação. Ai, meu. Ai, mãe. E, gente... Agora o ativador. Ajuda. Gente, não repara esse meu ativador. Olha a situação do negócio. É de slime. É de slime, tá? É das minhas. A Isabela que faz. Ai, que brilho. Não, pera aí, Isabela. Gente, isso é muito toporado. Ela estraga o negócio. Vai devagarzinho. Cuidado. Vou pegar devagarzinho. Pessoal, tem papel. Gente, ela tá muito mole essa massinha. Deixa eu ver, Isabela. Ixi. Não coloca de volta. Coloca de volta. O negócio vai estar derretendo. Ué, tá derretendo. Ai, tem papel. Ai, tá derretendo. Gente, parece o negócio... Gente, não. Deixa eu tirar. Eu vou deixar aqui quietinha porque... Essa massinha... Olha, mostra lá, Isabela. Sua mão. Mostra sua mão. Tá derretendo. Não sei se é porque tá muito calor. Sei lá. E agora, pessoal, vamos ativar nossas lives. E apesar que a gente comprou sábado, passaria amanhã e sábado, né? Amanhã já é sábado, hein? Gente, agora eu vou ativar a nossa slime. Gente, essa parte que eu não tenho muita paciência é ativar. É ativar a slime. Gente, sério, eu tô doidinha pra poder ver como que vai... Ai, é tão bom essa parte. Como que vai ser. Pessoal, ela tem um pouco de espessura de slime, olha. Gente, eu coloquei... Gente, eu coloquei hidratante aqui. Mesmo assim, tá com esse cheiro forte dessa cola. Pessoal, tá ativando. Parece. Começou a ativar, pessoal. Amanhã, tá bom. Você não colocou, bora? Tô colocando, olha os poucos. Olha aqui, ó. Mexe, Isabela. Mexe um pouco aí, porque eu não aguento só eu mexer. Cuidado, Isabela. Ela tá balangando a mesa e eu tô com a câmera em cima do... Gente, a Isabela, por que que ela não gosta... Ela gosta de fazer slime, só a parte que ela não gosta é dessa aqui, de ativar a slime. Porque você tem que tomar cuidado, né? Pra poder não passar do ponto, né? Enfia a bola, que você não vai poder terminar de fazer slime logo. E depois ela sai do ponto. Mexe, Isabela. A Isabela cansa, pessoal. Então, vamos aqui, né? Ai, essa é tão boa, mas olha aqui, pessoal. Gente, eu vou ativar ela aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque senão não vai ficar com a eternidade pra poder ativar ela. Gente, já estamos quase terminando de ativar ela, olha só. É, é tão macio. Gente, não é fácil. Pra mim é fácil pegar a slime. Não, eu tô falando fácil é ativar a slime. Vai muito burro aqui, pessoal. Pessoal, me acredita que o lugar tão fechado que tinha cola boa tem cola boa. Gente, eu achei, descobri o lugar que tem a cola que eu quero. Agora eu vou lá ver se eu compro. Mas, espera, eu preciso de dinheiro agora. Amanhã? Tem que receber do YouTube, né, pessoal? Eu vou poder comprar cola porque eu tô pegando dinheiro assim. Tá quase. Gente, agora eu tô quase terminando de ativar. Deixa eu vou mexer agora com a mão. Pera aí, Isabela. Ai, isso aqui é tão, o pessoal, ela é tão boa antes que tá, ela estica. Olha, gente. Colhendo, colhendo. Mas ainda tá agrodando muito. Ela tem uma, a Leolê, ela tem uma textura muito boa, pessoal. Mas, esse cheiro dela aqui, misericórdia. Muito bom. Mas agora tá bom o cheiro. Melhorou, né, cara? Eu coloquei o hidratante. Pessoal, cheira aqui pra você cheirar. Ah, você vai conseguir cheirar mesmo, que a Isabela tá falando. Ai, 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 que não molhou. Ela vai, é borax. Pessoal, a, essa cola, ela, ela demora a ativar mais um pouquinho, tipo assim. Ela é boa, ela ativa tudinho, entendeu? Ela vira slime. Só que, ela demora a pegar a textura, virar slime, ativar, entendeu? Então, por isso, ela vai mais borax. Então, é ruim. Eu gosto de slime que usa menos borax. Nota, aqui tá pura borax. Olha, gente. Ela tem uma textura muito boa. E a cor dela ficou muito linda. Deixa eu colocar mais borax. Olha, gente. Gente, nossa slime, deixa eu passar pra lá, né? Pra vocês verem, ó. Porque eu faço slime aqui, muita bagunça, ó. Uhul! Já tá com teia de aranha, né? Mas, vamos fazer isso. Gente, e olha isso aqui. Gente. Nossa, gente. Slime é muito relaxante. Sério, olha isso. Gente, eu gosto muito de slime. Sério, olha isso aqui. A Dabela tá doizinha pra poder misturar a Bander. Eu que misturo. Uhul! É claro que eu também quero ter a sensação de misturar, né? Vou dar um pouco pra você, um pouco pra mim, né? Pra nós duas misturarem junto, né, pessoal? Então, pessoal, eu acho que agora tá no ponto, né? Pra poder colocar só mais um pouquinho de borax. Pronto. E agora nós vamos misturar. Gente, e agora, né, eu vou partir aqui, um pedaço pra mim. A Isabela machucou? A Isabela fica com a cara em cima, gente. E agora, pessoal? Eu vou colocar no botinho. Pera aí, Isabela. Gente, essa massinha de EVA... Pera aí, Isabela. Não, deixa eu arrumar. Se não for fazer o melhor, é o melhor queira. Gente, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu nunca peguei em massa de EVA. Mas coloca aqui embaixo nos comentários. Se é normal mesmo a massa de EVA ser tão mole assim. Gente, olha isso. Parece que ela tá derretendo. Pera aí, Isabela. Deixa eu arrumar. Ai, meu pessoal, eu toquei. É muito boa. Gente, coloca aqui embaixo nos comentários. Se a massa de EVA, elas são realmente mole assim. Porque, que isso, gente. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, Isabela. Gente, a paella tá derretendo. É tão boa. Ai, mas é muito gostosa. Pera aí, João. Agora, pessoal, essa é metade pra mim e metade pra Isabela. Você vai colocar tudo? Ó, pera aí, Isabela. Eu vou afastar a câmera aqui pro pessoal ver certinho a gente colocando, tá, gente? Ai, pessoal, ela é tão boa. Ai, eu vou pegar um pedaço pra mim, tá bom? Pera aí. Pera aí, pessoal. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Ai, é difícil de quebrar. Ai, meu Deus. Ai, tô grudando slime. Pronto. Ai, gente, já fiz cagada aqui. Pessoal, essa parte vai ser minha pra mim brincar. Porque ela é tão boa. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ai, meu Deus. Eu tô colando mais ainda. Não, meu Deus. Eu já fiz... Não, Isabela. Então, pessoal, aqui está a nossa slime. E aqui está a massinha butter. Então, vamos lá. Eu peguei um pedaço só pra mim, tá bom? Olha só, pessoal. Vai, Isabela, mistura a sua. Gente, olha isso. Ai, que bom. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu nunca fiz bander slime. Pessoal, a cor da slime está ficando linda. Olha, olha isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, agora eu tô cansando de mexer. Gente, olha. Nossa, ela ficou muito mole, né? Chega, Isabela. Gente, é normal amolecer? Pessoal, olha como ela ficou com uma cor linda. Ai, 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 ai. Ai, não gruda a minha pulseira. Gente, Isabela não sabe... Olha aí. Faz tanto slime, não sabe nem brincar com a slime. A mão dela toda melecada. Não consegue nem... Olha aqui, Isabela. Olha como caminhata. Nossa, Isabela, que melequeira. Mexa ela rápido, Isabela. Quase que não está acabando. Gente, a Isabela não consegue nem... Tá vendo, pessoal? Por que a Isabela... Para misturar agora. Não. Olha, gente. Olha isso. Gente, ela ficou muito mole. Muito boa. Muito boa. Ai. Vou colocar um pouquinho de borax. Ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar um pouquinho de borax na minha. Porque parece que ela... Gente, mas que... Nossa, gente, é muito boa. Já acho gêmea. Amanhã a gente vai ter que comprar outra. Aprevita que a gente vai procurar aquela cola, né? Ah, tá. Tinha que essa massinha barata. Olha, gente. Vou mais de quatro reais. Gente, que delícia. Ai, gente. Minha mão está muito dura. Minha do gás está muito bonita. Já está muito mole. Será que é porque eu tenho que colocar mais? Mas olha que delícia, gente. Olha isso. Olha isso. Ah, não. Ah, não. Sim, Isabela grudou em tudo. Vou colocar um pouquinho de borax. É, aquela peca louça que não me grudou na minha vestida. Gente, ai. Gente, isso aí está muito gostosa. Olha isso, pessoal. Pessoal, apreta muito direito aqui. Essa é a massa. Eu não quis misturar tudo na massinha dela. Na slime dela. Gente, olha isso. Ficou muito boa. Então, pessoal. O que vocês acharam do nosso slime bunny? Eu já fiz cagada aqui na minha roupa, né? Olha só. Ficou muito... Ih, vai cuidar mais. Melhorou o cheiro. Vai cuidar mais? Vai cuidar mais? Depois eu tiro. Melhorou muito o cheiro. A minha eu vou colocar aqui nesse potinho. Olha só. Vou colocar a minha aqui, ó. Gente, sério. Quer dizer que ela é só minha? É minha. Não, essa é minha, Isabela. Nem pense pegar a minha slime. Gente, porque a slime, ela... A Isabela, ela acaba com todas as slimes, tá? Você não está entendendo. Ela estraga todas as slimes. Cadê aquele potinho? É, aqui. Não, coloca aqui, ó. Não posso colocar aqui. Não, coloca aqui na negocinha. Eu vou continuar brincando. Então, pessoal, vamos terminar esse vídeo que já está muito longo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Não se esqueça aqui. Não se esqueça de escrever aqui no nosso final, beleza? Se vocês querem mais vídeos como esse, tá? A meta de hoje é mil likes. Se vocês quiserem mais vídeos como esse de slime, né? Ainda bem que uma vez eu consegui falar assim. A gente ficou muito gostoso. Muito boa. Coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo pra vocês e tchau, tchau.